Fala, galera! Sussa ou não? Beleza? Ó, a gente vai começar agora o estudo das orações com afinco. Lembra que quando a gente começou o período composto, o que a gente fez? Diferenciou oração coordenada, oração subordinada, diferenciou ainda o período composto de um período simples. O que que, na verdade, eu quero dizer? Eu quero dizer que todo esse estudo é um estudo bonito da linguística, porque a gente começa estudando lá atrás. Ó, o que que é uma desinência? O que que é um radical? Para, besteira. Aí eu começo a estudar uma palavra. Aí vira chique, né? Pô, tô estudando classe gramatical. Verbo, substantivo, advérbio. Depois eu começo a estudar uma estrutura legal, que é a sintaxe, o sentido entre as palavras. Sujeito, objeto direto, objeto indireto. Agora a gente já começa um negócio mais chique. Porque, na verdade, galera, a gente tá estudando o período composto, né? E o período composto vai juntar tudo isso e vai falar em sentido. Por que que eu falo que é mais legal, é mais chique? Porque, na verdade, galera, os nossos textos, os nossos trabalhos, artigos, iniciação científica, qualquer coisa, sempre são textos que vão ligar um sentido muito grande. Eu coloco uma oração lá na minha introdução, eu retomo ela na minha conclusão, na minha tese. Sempre, quando a gente fala em redação, a gente vai falar em orações subordinadas, orações coordenadas, orações reduzidas, que é o que a gente vê um pedacinho nesse vídeo. Nesse vídeo, a gente vai começar a falar das orações coordenadas. Vamos lembrar, então. Se eu falo em oração, obrigatoriamente, tem que ter verbo. Sei lá, eu chego e falo assim, ó, choveu. Se eu falar choveu, choveu é verbo. Acabou, tudo certo. Isso é uma oração. Se eu falo assim, ó, dormir. Dormir também é uma oração. Dormir é verbo. Expresso uma ação. Legal, então se a gente está falando de oração, sempre a oração tem que ter verbo. Muito bom. E agora a gente vai começar a ver o sentido das orações coordenadas. Vamos dar uma olhada? Se a gente olha nesse primeiro exemplo. Chame rápido a ambulância, o acidente foi grave. Imagine uma situação. Eu chego pra você, você aí, e falo assim, ó, Chame rápido a ambulância. Você entende? Entende. É uma oração porque tem verbo. Se eu falo assim, ó, o acidente foi grave. Você também entende. São estruturas oracionais, porque tem oração, que a gente consegue entender. Então a primeira, tem verbo, você entende. E a segunda, tem verbo, você entende. O que eu quero dizer? São orações independentes. São orações que elas acabam não tendo uma dependência tão grande. Uma não depende da outra pra existir. Esse é o barato das orações coordenadas. Você vai falar, pô, mas não tem nada que ligue elas? Tem. Se eu chego e falo pra você e falo assim, ó, No outro dia eu fui assistir TV. Pô, legal. Caí no sono. Ó, se eu vou assistir TV, talvez você aí perceba que eu tô indo pra de fato assistir. Eu estava muito cansado e acabei caindo no sono. Portanto, ó, as duas orações são independentes. Por quê? Porque você que tá aí ouvindo a gente, você consegue perceber. No outro dia eu fui assistir TV, você entende. E quando eu falo caí no sono, você também entende. Orações independentes. Mas existe uma ligação. Ligação feita através do sentido. Se eu vou assistir TV, você talvez pense que eu vá assistir e eu acabo caindo no sono. Então, essa ligação, ela é sempre feita pelo sentido. Nas orações coordenadas. E é importante lembrar que essas orações, elas podem ser ligadas umas às outras. Já que elas têm um sentido em comum, apesar da gente entendê-las separadas, elas podem ser ligadas. Como que elas vão ser ligadas? Dá uma olhada no terceiro exemplo. Viver é arriscado, mas não abdicamos da vida. Galera, a gente sabe que viver é super arriscado, a gente tem super obstáculos, é super difícil, né? A vida sempre prega essas peças aí e a gente tem muita dificuldade. Mas nem por isso a gente abdica da vida. Então, ó, viver é arriscado, mas não abdicamos da vida. O que eu quero te mostrar? A gente tá falando de orações independentes, elas estão ligadas pelo sentido, mas ainda assim, existe agora um elemento. O que é um elemento? O chamado conectivo. Ó, esse conectivo, ele vem pra conectar uma oração à outra. Qual que é a graça disso tudo? Ó, eu tenho que lembrar de coesão. Quando eu falo de conjunção, conjunção é o conectivo que a gente usa. É esse conectivo que é importante, né, galera? Porque é isso que dá o sentido que a gente quer dar pro texto. Ó, quando a gente pensa em nossas redações, em qualquer concurso, em qualquer vestibular que a gente preste, e quando a gente pensa nas nossas estruturas textuais, sempre eu vou precisar de um conectivo. Então dá uma olhada. Viver é arriscado. Mas, esse mas é a nossa conjunção. Essa nossa conjunção sempre, sempre vai ser necessária. Então vamos dar uma olhada? Quando eu falo em conjunção, eu tô falando no latim, na palavra síndeto. Essa palavra síndeto, ela vem do latim. Portanto, oração tem que ter verbo. Coordenada tem que ser oração independente. E a gente vai chamar de síndética a oração que acaba tendo síndeto. Se ela tiver conjunção, se ela tiver síndeto, síndética. E se ela não tiver conjunção, se ela não tiver síndeto, eu vou chamar de assindética. Portanto, vamos dar uma olhada nas nossas três estruturas, nos nossos três exemplos. Chame rápido a ambulância. Ela é independente. O acidente foi grave. É independente. Orações coordenadas assindéticas. Quando eu olho pra segunda estrutura, no outro dia fui assistir TV, caí no sono. Orações coordenadas assindéticas. Vamos ver a terceira? Viver é arriscado. Mas não abdicamos da vida. Vamos na terceira, então. Ó, é arriscado. Esse é. Esse é verbo. Legal. Se esse é verbo, esse é caracteriza uma oração. Viver é arriscado. Oração porque tem verbo. Coordenada porque é uma oração independente. Assindética porque não tem conectivo. E quando eu olho pra nossa última oração, mas não abdicamos da vida. Ó, abdicar é um verbo. Oração porque tem verbo. Coordenada porque é independente. E acaba sendo sindética porque tem conectivo. Se tiver conectivo, a gente vai chamar de sindética. Legal? Galera, no próximo vídeo, a gente vai começar agora a destrinchar, a ver todos os tipos de orações coordenadas sindéticas. Obrigado. Valeu. Valeu.